Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa com um recado para quem recebe auxílio doença. O prazo para entrar em contato com a Central 135 e agendar uma perícia médica termina hoje. Mas calma, não é todo mundo não. Os nomes de quem precisa fazer a perícia foram divulgados no Diário Oficial no início deste mês. Ao vivo, o repórter Paula Sálvia explica pra gente quem pode procurar o INSS ainda hoje. Boa tarde, Paulo. Olá, Carolina. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, são pouco mais de 55 mil beneficiários do auxílio doença junto ao INSS que no dia 1º de agosto foram convocados para agendarem perícias junto ao Instituto, mas por conta de inconsistências cadastrais, eles não foram encontrados em seus endereços pelo INSS para serem formalmente convocados para o agendamento dessa perícia. Então, eles têm até esta segunda-feira, 21 de abril, para agendar a perícia junto ao INSS. E a lista com todos esses mais de 55 mil usuários que há mais de dois anos não têm os seus benefícios revisados junto ao INSS pode ser acessada na página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social na internet, que é o www.mds.gov.br. Essas pessoas precisam fazer o agendamento da perícia até esta segunda-feira, porque senão o benefício vai ser suspenso por até 60 dias. Passado esse prazo de 60 dias, caso não façam o agendamento da perícia, o benefício é automaticamente cancelado. Dentro deste prazo de 60 dias, assim que essas pessoas fazerem o agendamento da perícia junto ao INSS, o benefício volta a ser pago até que a perícia seja realizada. É importante ressaltar também, Carolina, que as pessoas não precisam se dirigir até uma agência do INSS. Elas devem fazer o agendamento da perícia pelo telefone 135, repetindo o telefone 135, onde elas também podem atualizar o seu endereço para receberem comunicados formais do INSS. Desde que as perícias começaram a ser realizadas, nesses benefícios que não foram revisados há mais de dois anos, já foram feitas cerca de 200 mil perícias no país e em 160 mil casos, os benefícios de auxílio-doença foram cancelados porque as pessoas já tinham condições de voltar ao mercado de trabalho. Este pente fino já trouxe uma economia aos cofres públicos, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, de 2 bilhões e 600 milhões de reais. A próxima etapa da operação é em relação aos auxílios por aposentadoria por invalidez, que devem ser feitos a mais de um milhão de pessoas que também, há mais de dois anos, não tiveram este auxílio à aposentadoria por invalidez, revisadas pelo INSS. Elas também vão ser convocadas pelo Instituto para agendarem a perícia e realizá-la para ver como é que está sendo este benefício em relação à aposentadoria por invalidez. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Então, lembrando, gente, que o prazo termina hoje, dia 21 de agosto. E o Denatran publicou hoje no Diário Oficial da União a norma para expedição da Carteira Nacional de Habilitação em Meio Eletrônico. O documento digital terá o mesmo valor da carteira impressa. Para a emissão da CNH eletrônica será necessário um cadastro no site do Denatran. A emissão dos documentos eletrônicos vai começar efetivamente em fevereiro do próximo ano. O presidente Michel Temer recebeu hoje a visita do presidente do Paraguai, Horácio Cártes. Ele chegou ao Palácio Planalto por volta de 10 e 15 da manhã, onde recebeu os cumprimentos do presidente Michel Temer e do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. No Salão Nobre do Palácio Planalto, os dois presidentes posaram para os fotógrafos e cumprimentaram as autoridades presentes. Depois, seguiram para uma reunião fechada, onde discutiram assuntos nas áreas de infraestrutura, comércio, investimentos e meio ambiente. Eles também fizeram uma avaliação das operações de combate ao crime organizado na região de fronteira. No início da tarde, Michel Temer e Horácio Cártes voltaram a se encontrar para um almoço em homenagem ao presidente paraguaio, oferecido no Palácio do Itamaraty. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, divulgou um vídeo onde afirma que o salário mínimo não será reduzido. Segundo ele, o valor será conhecido em dezembro. Meus caros, aqui quem fala é o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Estou postando esse vídeo para esclarecer falsas notícias que circulam na internet e nas redes sociais a respeito do salário mínimo. Não é verdade que o governo reduziu o salário mínimo. O que está valendo hoje para 2017 é o salário mínimo de R$ 937. E para 2018 vale o que está na lei, ou seja, o salário mínimo será reajustado pela inflação. Mas o valor definitivo só será conhecido em dezembro, quando nós teremos um número mais preciso sobre a inflação de 2017. Portanto, são falsas essas notícias e eu peço a todos que divulguem esse vídeo para esclarecer a população a respeito do que realmente está acontecendo. Muito obrigado. O reajuste do salário mínimo é feito com uma fórmula que soma a inflação do ano anterior, calculada pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o resultado do PIB de dois anos antes. E o Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as progestões do mercado financeiro. Analistas e investidores mantiveram a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7,5% até o final de 2017. A expectativa de inflação ficou em 3,51%, bem abaixo que a meta de 4,5% estabelecida para este ano. De acordo com o boletim Focus, não houve alteração na projeção de crescimento da economia, que permanece em 0,34% neste ano. E essa edição termina aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. E não se esqueça que as nossas reportagens completas estão no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.